Céu Azul, Paraná. Conheça a cidade 2022. Um abraço para os paranaenses que moram em céu azul e no mundo. Passando na BR-277 na cidade. O canal Cidades do Mundo agradece sua audiência. Lembrem sempre de curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos falar os dados do município. Lembramos que os dados aqui apresentados são do site do IBGE e Wikipédia. Vamos apresentar o panorama do município. Acompanhe as informações sobre a cidade. Destaca-se que o município tem uma área total de 1.179 km², dos quais 852 km² são constituídos por mata. Nativa preservada, por estarem dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Gentílico. Céu Azulense. Região Metropolitana, Cascavel. Municípios limítrofes, Matelândia, Santa Tereza do Oeste, Vera Cruz do Oeste e Capanema. Distância até a capital, 549 km. Fundação, 8 de outubro de 1966. Aniversário, 22 de dezembro. Altitude, 781 m. Histórico. Na década de 1950 a região oeste do Paraná era de interesse de grandes empresas colonizadoras, exploradores de. Terras e madeireiras. Em 1952 a Companhia Pinho e Terras se instalou no local, trazendo trabalhadores. Principalmente do Rio Grande do Sul. Aos poucos a vila foi se formando pela fossa dos primeiros migrantes, que eram de origem alemã e italiana. Que trouxeram também a cultura e a gastronomia para a nova localidade. A emancipação se deu em 22 de dezembro de 1968. Economia. A economia do município é baseada no agronegócio, com destaque para a agricultura, principalmente soja. Milho e trigo. Atividade pecuária, como a leiteira, suinocultura, avicultura e alguma produção de ovinos e caprinos. Filhos ilustres. Deola. Futebolista. O estado do Paraná tem 399 municípios e o Brasil 5.570. População estimada 2021, 11.872 pessoas, 170 no estado e 2.765 no Brasil. Área da Unidade Territorial 2021, 1179,449 quilômetros quadrados, 36 no estado e 1.243 no Brasil. Salário médio mensal dos trabalhadores formais, 2,2 salários mínimos, 100 no estado e 1.176 no Brasil. Ideb anos iniciais do ensino fundamental, rede pública, 7,2, 34 no estado e 204 no Brasil. PIB per capita 2019, 51.482,64 reais, 28 no estado e 367 no Brasil. PIB nominal, 605.693,21 reais, 103 no estado e 1.229 no Brasil. Frota de veículos 2021, 8.941 veículos, 146 no estado e 1.613 no Brasil. Silvicultura 2020, destacou-se. Cultivo e produção no município. Área, lenha, madeira e entora. Sem destaque. Pecuária 2020, destacou-se. Cultivo, produção e rebanho no município. Aquicultura, carpa, pacu e patinga, tambacu, tambatinga. Tilápia, bovino, caprino, codona, equino, galináceo, mel de abelha, ovino, suíno. Destacou-se entre os 35 maiores produtores do estado. Tambacu, tambatinga, 11 maior produtor no estado e 399 no Brasil. Galináceo, 33 maior rebanho no estado e 98 no Brasil. Produção agrícola 2020, destacou-se. Cultivo e produção no município. Abacate, banana, caqui, erva mate, figo, goiaba. Limão, manga, maracujá, noz, pêssego, tangerina, uva. Alho, amendoim, arroz, aveia, batata doce, cana-de-açúcar. Feijão, fumo, mandioca, melancia, melão, milho, soja, sorgo, tomate, trigo. Destacou-se entre os 35 maiores produtores do estado. Figo, 15 maior produtor no estado e 147 no Brasil. Goiaba, 34 maior produtor no estado e 507 no Brasil. Manga, 30 maior produtor no estado e 562 no Brasil. Nós, 14 maior produtor no estado e 86 no Brasil. Alho, 26 maior produtor no estado e 166 no Brasil. Sorgo, 4 maior produtor no estado e 353 no Brasil. Trigo, 16 maior produtor no estado e 31 no Brasil. Região intermediária, 2021, Cascavel. Região imediata, 2021, Cascavel. Mesorregião, 2021, Oeste Paranaense. Microrregião, 2021, Foz do Iguaçu. Bioma, 2019, Mata Atlântica.